Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os personagens que nunca tiveram seus rostos revelados. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Barão All de Jirai, primeiro membro do Império Ninja e descendente dos Cavaleiros Cruzados, em que inclusive seu comportamento e armadura são referência aos seus antepassados. Sua primeira aparição foi sendo um rival do Jirai, que após ser derrotado, acabou se tornando aliado do Jirai. Seu rosto nunca foi revelado durante a série. Ababados Muppets em Muppets Babies. Durante toda a série, nunca foi revelado seu rosto e na maioria de suas aparições era apenas filmado as suas pernas para baixo. Mas eles tem episódios que seu corpo inteiro aparece, mas seu rosto é coberto por guarda-chuva, chapéu ou qualquer coisa assim do gênero. E apesar de ter algumas imagens na internet de como seria o seu rosto, elas geralmente ou não são oficiais ou não podem ser provadas sua veracidade. Imperador ou Rei Zeba de Maskman. Ele é o principal antagonista de Maskman, líder do Império Subterrâneo de Tube. Ele também não teve seu rosto revelado por conta de sua transformação e máscara que cobre completamente o seu rosto. E apesar de ter uma imagem na internet como seria o seu rosto, o próprio título da imagem entrega suposto rosto. Ou seja, não dá para afirmar se é oficial ou não. A esposa do Pateta ou Senhora Pateta. Essa é bem polêmica, porque além da Disney fazer de tudo para que a gente esqueça da existência dela e pense que o Pateta gerou o Max por brotamento. E ainda por cima sujar o nome dela, nem revelando seu nome, nem seu rosto e ainda tratando ela como uma adúltera. E a internet está lotada de fanarts, de fãs supondo como seria o rosto da esposa do Pateta. Mas por ser fanart, claramente não é oficial. E por conta disso ele usa uma casinha de cachorro para cobrir o seu rosto. E o seu grande super poder é tirar essa casinha de cachorro e revelar o seu rosto. E quem olha para o seu rosto sente medo, náusea, pânico e geralmente acaba por desmaiar. Mas quando ele tira essa casinha, ele fica de costas, logo não vemos o seu rosto. Espera um minuto aí, ele tem um rosto bizarro, que cobre com alguma coisa. E o seu grande super poder é revelar o rosto que assusta as pessoas? Onde foi que eu já vi isso? Monarca Ladeus de Flashman, ele é o principal antagonista da série Flashman. O personagem tem um visual bem marcante, lembrando bastante um vilão medieval, uma criatura sobrenatural ou até mesmo um demônio. E um dos seus acessórios é a sua máscara branca, que cobre completamente seu rosto. E ela nunca foi removida, apesar de que tem gente que afirma que não é uma máscara e sim seu verdadeiro rosto. Doutor Zero de Phantom, ele é o principal antagonista de Phantom, é um personagem que é capaz de disparar laser dos seus olhos, usa uma roupa mal feita em uma de suas mãos, há uma garra, além dele ter vários planos malignos para acabar com o herói. Durante toda a série, o seu rosto nunca foi revelado. Os personagens de multilute, ai, ai, agora a nostalgia bateu. Mas durante toda a série, os personagens usam máscaras de luteadores e nunca tiveram seus rostos revelados. Apesar de haver episódios que eles têm suas máscaras removidas, os seus rostos são cobertos pelas suas mãos, pois um luteador sem sua máscara não tem honra. Dread, de Juiz Dread, por ser o principal juiz da cidade Mega City, ser completamente apegado ao seu trabalho, não tendo tempo para relacionamento ou uma vida pessoal, Dread nunca tira o seu capacete e o público nunca viu o seu rosto. E eu tô ligado que tem uma história que ele remove o capacete, mas o leitor não vê o seu rosto porque aparece uma grande tarde escrito, Censurado. A única vez que ele tem seu rosto revelado é no filme do Juiz Dread, em que o Stallone interpretou, só que a maioria das pessoas que assistiu o filme, além de achar o filme com uma qualidade duvidosa, não gosta dessa escolha artística. Vê de, vê de vingança. Assim como o Dread, ele nunca teve seu rosto revelado, só tem um quadro que possivelmente revela o seu rosto, mas a gente não vê como é o seu verdadeiro rosto. E é proposital ele não ter seu rosto revelado durante a obra, porque é pra ele ser um símbolo. Um símbolo não tem rosto, e muito menos é uma única pessoa, pode ser qualquer um. E se ele tivesse o rosto revelado, essa ideia iria para o lixo. Mas a gente tem uma leve noção como seria seu verdadeiro rosto, porque em uma cena do filme, é mostrado que vê, possui as mãos queimadas, logo a gente pode pressupor que o seu rosto e corpo são completamente queimados. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente, dê o seu like, dê sugestões, que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e deixar o vídeo like, caso goste dos meus vídeos. Eu sou o Dread, tchau.